infelizmente eu acho que o campeonato não vai paralisar a CBF tá soltando escala aí de próxima rodada marcou uma reunião extraordinária mas de extraordinária não tem nada né? Que marcou pra quando era pra tá voltando se a paralisação fosse acatada os clubes da Libra um ou outro se posiciona mas não tem um posicionamento de todos enfim é cada um pensando em você e não olhando pro próximo o que a gente lamenta mas é uma atitude sim bacana do Cruzeiro já tinha tido o leilão né? Das camisas e agora essa renda aí sendo destinada ao povo lá do Rio Grande do Sul que tá sofrendo bastante. Sobre o treinamento eh como o Seabra disse aí não vai voltar ao que era e acho até que não tem que voltar também ao que era mas algumas janelas ali uma vez por semana uma vez a cada duas semanas eu acho que é o suficiente pra gente acompanhar também o que que acontece no dia a dia aquilo de observar treinamento tático isso aí jamais vai acontecer os técnicos não vão permitir mais isso é um fato e acho válido também isso mas está ali uma vez por semana ou repito uma vez a cada duas semanas acho que é legal pra gente acompanhar um pouco das atividades e ver essas movimentações então foi bacana ver e mais um elogio aqui como tá bem cuidado o gramado da toca da raposa dois isso aí é de parabenizar o que a SAF fez ali em termos da estrutura do CT e aí ó 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 Tchau.